Dá pra parcelar as compras realizadas aqui nos Estados Unidos por turistas brasileiros? Não era possível até hoje, gente. Finalmente surgiu aí uma novidade que vai permitir, já tá permitindo que os brasileiros parcelem suas compras nos Estados Unidos em dólar. E eu vou explicar direitinho aqui pra vocês como é que funciona. Então já dá aquela curtida aqui no vídeo, se inscreve no nosso canal e bora lá! Fala, galera! Pra quem não me conhece, eu sou o Gabriel Lorenzi, criador do Grupo Dicas, a maior rede de conteúdos de viagem do mundo. E hoje nós vamos falar sobre o parcelamento de compras no exterior. Pra quem não sabe, gente, até recentemente, né, não é permitido você parcelar compras. Pra quem não sabe, eu também não tinha essa ideia antes de viajar pra fora. E no Brasil, é um dos únicos países que existe isso, de você comprar algo em 5 vezes, 10 vezes, 12 vezes. No resto do mundo, é praticamente raríssimo, não existe. Aqui nos Estados Unidos, por exemplo, não dá. Você tem que comprar à vista. Ou você faz um financiamento, aí sim você consegue, mas não existe parcelamento de compras. Mas agora surgiu uma novidade que tá permitindo aí os brasileiros parcelarem suas compras no exterior. Tá ajudando muita gente que viaja, que planeja aí suas viagens internacionais, quer comprar alguma coisa, um notebook, um iPhone, coisas, né, de valores mais expressivos. Precisavam parcelar antes, agora elas conseguem. Sem enrolação, gente, como funciona agora o parcelamento? Na verdade, não é uma coisa geral, tá, gente? Não é que liberou o parcelamento no exterior. Na verdade, é uma empresa, é uma conta digital global, que hoje, pra quem não sabe, gente, depois dá uma pesquisada. Se você vai viajar pro exterior, as contas digitais globais estão sendo disparadas. A melhor forma de trazer dinheiro aqui pros Estados Unidos, Europa, América do Sul, qualquer lugar que você for viajar, sai muito mais barato do que você ir numa casa de câmbio, trocar seus dinheiros, seus euros, seus dólares, comprar aquele cartão pré-pago de antigamente, usar seu cartão de crédito, tudo isso tem taxas muito mais altas que essas contas que surgiram agora digitais globais, e você abre elas em 5 minutos só com seu RG, ou carteira de habilitação. Não tem taxa de abertura, taxa de manutenção. Gente, a forma mais barata de usar dinheiro no exterior, você vai economizar muito. É um negócio absurdo. Depois assiste o nosso vídeo que a gente explica certinho. Então quem ainda não baixou, gente, eu vou deixar o linkzinho, todo mundo sempre pergunta aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Clica aí e se instala, é um aplicativo muito bacana, é uma empresa muito boa. Tem nosso cupom de desconto, você ganha até 20 dólares aí fazendo a primeira remessa de dólares em até 15 dias. Então baixa e instala, você vai ver que é rapidinho. E aí com essa conta digital global, você consegue usar seu dinheiro no exterior. Você transfere reais pra dólares, e aí você usa esses dólares. É uma conta em dólar aqui nos Estados Unidos, você vai ter uma conta aqui nos Estados Unidos, mas que você consegue usar o cartão em qualquer lugar do mundo, seja eu, os pesos, o peso chileno, qualquer lugar mesmo. E aí você consegue utilizar de uma forma muito mais barata e econômica do que todas as outras formas de antigamente que estão agora ficando pra trás. E essa empresa, tem algumas que a gente gosta, mas essa está se destacando muito por várias novidades. E agora eles trouxeram essa do parcelamento. Então todo mundo que está lá com a conta deles, com o cartão, fez o pagamento. Vim aqui pros Estados Unidos, usei meu cartão nessa minha conta digital global e comprei um notebook de mil dólares. Eu vou pagar os mil dólares, tá? Vai descontar os mil dólares lá na hora da minha conta. Mas eu posso entrar no aplicativo e nessa compra de mil dólares e tem as opções. Você pode parcelar em três, por enquanto são essas três opções. Três, seis ou nove vezes. Gente, que já está ótimo, antes não podia parcelar em nenhuma. E aí você clica lá, você vai parcelar essa compra com o cartão seu do Brasil. Então você usa o seu cartão do Brasil pra parcelar e pagar essa compra. E aí no dia seguinte já cai esse valor de volta na sua conta. Os mil dólares voltam pra sua conta, dessa conta digital global. E aí você, no seu cartão brasileiro, vai ficar com essa compra parcelada. Então é uma forma muito bacana. Vai ajudar muita gente que precisa planejar, dividir, parcelar aí pra conseguir fazer o resto da viagem, comprar algo que quer e que não tem o dinheiro no momento. Então é uma novidade muito bacana que chegou. Acho que pra ficar eles estão lançando novidade toda hora, gente. Tem uma sala VIP em Guarulhos pra todo mundo que tem a conta deles. Eles estão com vários programas de benefício, pontos, milhas. Eles estão crescendo muito. Então fica ligado que as contas digitais vieram pra ficar, gente. Pra quem viaja pra fora, é de longe a melhor opção. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dá aquela curtida e se inscreve no nosso canal que ajuda a gente de verdade mesmo. E não deixa de ver os outros vídeos que estão muito bons. Eu vou deixar todos eles aqui do lado pra você assistir. Muito obrigado, galera. E uma boa viagem. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti